Tem uma obra sua que eu conheço a série toda e eu queria que você contasse que eu acho ela genial. Tem uma peça da série aqui, é a Notas de Prova, o nome da obra, né? Conta um pouquinho pra gente, porque eu acho ela maravilhosa, eu acho ela incrível. Então, lembra que eu te falei da viagem, as seis viagens no barquinho da Sudeca, da Lagoa da Pampura. Então, eu fui com uma série de profissionais e numa delas eu fui com um fotógrafo, Fábio De Roré, que fez a todo o registro fotográfico da exposição no museu, etc. E nessa viagem eu pensei, olha, fotografa as águas pra mim, eu quero essas águas. E fomos fotografando em 2012, né? Em 2014... Ai, gente, desculpa, mas o Tinto tá aqui assistindo tudo. Ai, gente. Vem, Tinto, vem no colo da titia. Gente, ele é muito bonito, né? Foi muito. Ele já, ele fez a participação, né? Já. E aí, então sim, em 2014 eu olhei essas fotografias. E paralelo a isso, sempre me interessou as notas de degustação das garrafas de vinho. Porque você lê um texto que ele é um descritivo de sabor de corpo, ele quer ser absolutamente objetivo, específico, mas é uma loucura. A pessoa, quando ela faz aquilo, parece que ela tomou um LSD, né? Então, aí, depois você podia ler esse. Aí, depois, aí eu falei assim, bom, aí pensei em cruzar essas duas coisas, né? Então, eu busquei pra cada água, eu busquei a nota de degustação que melhor descrevesse aquela água, né? E tirei, assim, a palavra tanino, que vai muito pro vinho. Sim. Mudei algumas palavras de lugar, né? Então, você adaptou do vinho pra essa água, de acordo com a imagem, né? Pode ler? Pode, pode. Perfumado, de séria intensidade. Série intensidade é uma coisa muito maravilhosa. Extremo e elegante. Com grande corpo, montanhoso, firme e reativo. É uma pessoa bipolar, eu acho. Exibe uma cor vermelha violácea, profunda e brilhante. Fortes aromas de frutos negros silvestres, cedro, alcaçuz, roo e barbo, azeitonas pretas e leves notas defumadas e minerais. Menina, que loucura. Não é uma loucura? É uma loucura. E esse foi muito divertido, apesar da carga absolutamente irônica que tem no trabalho. Então, essa é uma pergunta que eu ia fazer. Eu acho que esse trabalho, ele tem dois componentes. Ele tem um quê de denúncia, não denúncia, mas de um quê de preste atenção nessas águas, né? E tem uma ironia, mais do que só ironia, eu tenho um problema com a palavra ironia, eu acho que tem humor mesmo. Que é olhar, é um olhar bem humorado, um olhar humorado, né? Porque às vezes bem humorado fica parecendo só que você tá feliz, bom humor. Não é. É um olhar realmente de um humor fino. E eu percebo isso muito no seu trabalho. Eu acredito, né, observando de fora, que algumas artes, algumas obras de arte, elas têm um caráter dramático muito grande. Mas eu percebo muito aqui no SPAI, muitos trabalhos com esse caráter também de um olhar humorado, um olhar de humor pra vida. E o olhar é tudo na arte, né? Pois é, e nesse trabalho especificamente, que você tem 14, são 20 águas no total, né? Que vai do líquido ao sólido. Que variedade, né? Gente, né? Tem água com bolha, tem água com, enfim. Então você olha pra essas águas, você sente cheiro, né? E eu encontrei essa moldura que eu achei fabulosa, porque ela parece um tubo de ensaio planificado, né? Dá essa coisa da coleta. E notas de prova, em Portugal se usa sim. Ah, tá. Que eu achei melhor que notas de degustação. Aham. Muito legal. E aí, como a gente tá na Pampulha, agora a gente vai ali pra sua biblioteca, e eu queria que lá você contasse um pouquinho, pra quem tá nos assistindo, o que nos fez encontrar, que foi o seu trabalho na Casa Kubitschek. Que eu acho que é um desafio tremendo que você tinha, e você fez com um afeto fora do comum. Eu queria que você contasse um pouquinho. Inclusive, com uma grande generosidade de me permitir, de alguma forma, participar disso, né? Não, a generosidade veio do seu lado, né? Não. Que me cedeu o arquivo fotográfico da sua família, pra eu fazer o trabalho. Então, assim, é mais o inverso. Não, eu acho que é... Tá 50-50. E eu adoro trabalhar com arquivo fotográfico. Sim. Eu trabalho muito com o meu arquivo fotográfico, mas gosto muito de trabalhar com... De outra pessoa, né? Isso aconteceu no Jasmin do Cabo, com o arquivo da Tereza Portes. Foi um trabalho fabuloso. E com você foi fabuloso também, porque... Né, assim, na Casa... No Museu Casa Kubitschek, né? Pesquisando sobre a sua avó, né? Chega o sobrenome dela de solteira brasiliense. Aham. Né? Falando de Brasília, de Juscelino Kubitschek. É, muito louco, né? Parecia que ela tava destinada àquele lugar, né? Maravilhoso, né? E, então, assim, e pouco a pouco eu fui vendo as fotos, aquele... O eu. O eu foi mais importante de tudo. É, eu vou contar um pouquinho pra situar. E acho que até legal, depois se der, eu mostro uma foto. Tem uma foto da vovó. É uma foto que é... Minha avó tinha mania de escrever sobre as fotos, né? Então, tem uma foto do Juscelino com muitas pessoas em torno, lá em Diamantina. Minha avó era casada com o Juber, que já foi... Meu avô, o Juber, foi prefeito de Diamantina. Era muito amigo do Juscelino e acabou depois sendo o dono dessa casa, né? E minha avó morava nessa casa. E aí, tem os nomes de todo mundo escrito em caneta bique, em caneta azul, né? E aí, quando chega nela, tem escrito eu. E foi daí que partiu o olhar da Nidia pra fazer toda a exposição. Qual que era a demanda que te deram? Qual que era a missão que te deram pra você chegar nisso? Que eu acho tão interessante. Então, a curadoria foi do Marconi Drummond, né? E do Carlos Teixeira. E eles me pediram que fizesse um trabalho a partir da última moradora de lá. Que era a sua avó, Juraci. E coincidentemente, que assim, eu achei maravilhoso porque a cozinha era o lugar que estava mais ou menos. Tinha cozinha em outro lugar. Eu falei, não, eu quero a cozinha. Eu quero a área molhada da casa. E por isso eu trabalhei muito com o laguinho da casa, a lagoa da Pampulha. Essa coisa da área molhada. E a piscina, né? Tinha fotos da piscina também. E esse eu que eu descobri nessa fotografia, eu repliquei, observando a caligrafia da sua avó. Eu fiz o eu em alguns objetos. Trabalhei com os objetos da casa, as tigelas da de Figueiredo, o pato da Vaz. Enfim, eu fiz um mergulho, não só nos objetos que tinham na casa, mas também nas fotografias que eu vi do seu alvo e selecionei. E foi maravilhoso. É, foi incrível. E é uma coisa que me emociona até hoje. Vamos mostrar algumas peças que você tem feito com desenho de observação do eu? Ah, sim, sim. Que estão aqui na sua copa, onde a gente vai tomar um cafezinho, né? É, olha aqui. Olha que lindo, ó. Ou seja, vovó Juju está aqui, né? Uma avó que queria ser pintora, nunca pode ser, mas que de alguma forma foi artista na vida, né? Não, e uma coincidência, porque eu fiz o trabalho do eu, depois eu vejo que, não sei se ainda é assim o seu Instagram, mas era eu, Cris. Eu, Cris Guerra, é. Aqui tem mais eu, é. Eu, Cris Guerra e eu, Cris Paz, os dois perfis. Uma coincidência absoluta, assim. Eu achei maravilhoso. Vamos tomar um café? Vamos tomar um café. Muito bem. Ó, cor da 260. Isso é lindo, lindo. Você passa o dia todo aqui? Todas as tardes. É um combinado comigo mesma. Aí é tão gostoso, né? Porque eu tinto e te faço companhia. O fato de não ter patrão, você tem que criar uns combinados. Tem que criar umas rotinas, eu sei bem disso. Senão você fica refém da sua própria tintim. Um brinde a nós. Tem o eu e tem o nosso. Isso. Ah, me fala dessa foto. Ah, essa, olha. Essa foto é Mamita Enriqueta, Papito Julio e Mi Mamã, Magda. Então, é sua avó, seu avô e a sua mãe. Que lindo. E você conheceu os seus avós? Conheci. Ah, é? É, mas é a sua avó que você comia peru de Natal no Peru. Peru de Natal no Peru. Você não resistiu, né? Não, gente, pedi muito pra mim, porque o meu lado, família Werneck, a minha avó era a rainha do trocadilho, então não tinha jeito. Mas se bem que a vovó Juju também, ela gostava muito de café, então ela falava, eu gosto muito de café, sou muito cafetina. Pra você, a arte, ela tem que ser, ou ela não tem que ser, mas a crítica social e a arte caminham juntas? Ou você acha que tem momentos pra isso e momentos não pra isso? Eu acho que o artista tem sempre um olhar crítico, né? Com relação à sua existência, com relação ao momento em que ele tá vivendo. E isso é naturalmente político, né? É naturalmente uma crítica, uma... A gente é resultado disso, né? Assim, claro que eu acho que podem... Alguns trabalhos têm uma bandeira mais evidente. Sim. Né? Eu às vezes fico me perguntando, porque eu trabalho muito com o meu... A minha história familiar, né? Silo mesmo, foi uma exposição que eu fiz, que era assim, eu filha, né? Eu trabalhei com a figura da minha avó, a figura da minha mãe. E eu fiquei falando assim, gente, mas será que isso... Isso tem alguma importância, né? Mas tem, porque é humano e muita gente vai se identificar, não passa por aí. Pois é, mas aí, sempre que eu faço esses trabalhos, eu tenho uma intenção não autobiográfica. Apesar de parecer impossível. Mas eu consegui, nesses dois trabalhos, tanto lição de coisas e um silo, que é uma instalação, conseguir não ser autobiográfica. Então, e ao mesmo tempo, toca na biografia do espectador. Você só não engana o psicanalista, né? Então, quando você falou do toca o espectador, eu estava pensando outro dia, muitas vezes as pessoas me convidam para escrever prefácios, né? Eu escrevo alguns prefácios e tem hora que eu falo, meu Deus, quem sou eu para escrever os prefácios? Eu sei que recentemente eu escrevi um prefácio de um amigo que está escrevendo um primeiro livro e eu parei para pensar, porque ele tinha me dado aquilo para ler e tinha várias sessões de psicanálise dele. Ou seja, ele permitiu que eu fosse uma espécie de voer das sessões dele de psicanálise, que ele transformou em textos, diálogos, alguns diálogos, assim, meio nonsense. E eu fiquei pensando muito como que é o impacto, né? Porque a arte não existe, o artista, ele não quer existir sem o espectador, sem a pessoa que vê a arte, que tem contato com a arte, né? Mas fiquei pensando assim, a música é uma arte muito fácil de trazer às pessoas, que as pessoas estão lá juntas, dentro de uma mesma vibe. Tem uma... a música contagia, né? Os verbos, eles somem da cabeça, né? As artes plásticas têm uma coisa de você observar e é um momento seu com aquela arte, né? Assim como a leitura, que talvez seja uma arte mais difícil, e eu acho que as artes plásticas também, porque a leitura obriga você, ou pelo menos deveria ser, porque é claro que alguém pode ler um poema, pode ler uma história, a gente pode ouvir um audiolivro, mas o livro, ele quer um contato íntimo com você, né? E é uma coisa... se fecha aqui nesse quarto, nessa poltrona, e eu acho que as artes plásticas, elas podem estar numa exposição onde todo mundo está lá, como se abrisse o livro para ser lido ali, mas é só entre o artista e o espectador, cada um, ela vai ter um resultado diferente em cada um, né? Claro que a música também tem, o livro também tem, mas são diferentes as formas de interação, né? É, eu acho que, de fato, é de um para um, né? Você tem a mediação da obra, né? A mediação da obra em que o artista conversa com o espectador tendo a mediação da obra de arte, né? E é, de fato, um... é um diálogo, né? É um diálogo e... E eu acho que é igual a relação de amizade, que não pede muita coisa, né? É. As outras relações, a gente sempre... São mais exigentes, né? São mais exigentes, né? Principalmente a relação amorosa, eu acho, né? Que ela pede uma coisa mais de retorno equilibrado, né? E com a obra de arte, não, assim, né? E tem coisa que você... E o que eu acho mais interessante, mais mágico, é que a gente que constrói a obra, a gente não tem... A gente não sabe dela com totalidade. Aham. Muita coisa escassa. Nem que o domínio dela. Exato. Isso é muito lindo, né? Isso, o espectador, às vezes, te conta. Porque ele viu aquilo, mas você não viu. Ou, pelo menos, não usou aquele argumento para a construção do trabalho. Então, a obra de arte é muito maior do que o artista. Sim. Muito maior. Ela continua acontecendo no encontro com o espectador e com outros espectadores. E a gente mesmo, que construiu, depois a gente vira espectador. Depois de um tempo, você olha para aquela obra, nossa, tem uma coisa aqui que eu nunca tinha percebido. Já não é, sabe? Você descola, né? E a obra de arte tem uma existência independente de quem a criou. É, isso é maravilhoso, né? Mas eu acho que a arte tem essa coisa de nos dar a sensação de eternidade, né? Tipo assim, eu deixei alguma coisa que vai ficar além de mim, né? Isso é tão bonito, né? E deixa a gente jovem, eternamente. Exato. Isso é muito legal. Eu acho isso muito legal. Sabe que eu tive a ideia aqui que eu tinha muita vontade de fazer uma exposição com a história do look do dia, do Hoje Vou Assim, que foram mais de mil e duzentos, mil e duzentas fotos todos os dias. E você seria a pessoa super adequada para fazer um negócio desse, assim, como assim? Pegar essas fotos e fazer algo em cima dessas fotos. Ah, tá. De como surgiu, porque quando eu fiz o Hoje Vou Assim, não era uma coisa de moda. Era uma mulher de luto, se vestindo todo dia e olhando para o futuro. E eu acho que... Estado anime. É, e eu acho que o seu trabalho fala muito sobre isso também. Sobre essa coisa de ir nos seus afetos, ou no afeto, né? De investigar. Isso me interessa muito. Eu acho que são obras que conversam muito comigo quando a gente descobre as histórias, né? Coloca o humano ali, que é alguma coisa muito grande, que a gente não tem controle também, né? Não, e uma imagem, né? Uma imagem fotográfica, uma imagem, uma fotografia de um álbum, né? Você se amplia, você começa a ampliar, você começa a ver coisas que você não viu ainda, né? E dependendo do dia em que você está e como você está, você vê, você percebe algumas coisas e outras. Nossa, isso no Hoje Vou Assim era uma coisa que eu comecei muito triste. Fui ficando alegre, tinha fases tristes. E tem uma coisa do olhar, assim, eu acho muito interessante. Porque eu acho que a moda, ela comunica muito com a arte, né? A moda flerta com a arte. Ela não chega lá, ela não é... Eu acho que a moda não se considera arte, mas em alguns momentos ela flerta muito com a arte, né? Por exemplo, eu acho que o Ronaldo Fraga faz uma roupa que é muito mais que roupa, é, né? Ele faz arte, eu acredito nisso, né? E o artista em geral tem essa relação também, né? Com a moda. O que eu acho interessante nas duas áreas é a questão da atitude, né? A atitude eu acho que é uma boa interseção, né? De como você se veste, ou a roupa que você cria, ou a obra que você cria enquanto artista, artista visual, artista plástico. É... Então é a atitude que faz a coisa de fato acontecer. É, na verdade a gente está falando de como a gente existe no mundo, né? Qual que é a forma da gente expressar e marcar a nossa existência no mundo. Você tem alguma experiência ou algumas de você ver pessoas vendo sua arte e se surpreendendo e entendendo coisas que elas não entendiam antes, assim? Pessoas que não têm tanto contato com a arte? Porque às vezes a arte contemporânea, ela acaba sendo um pouco elitizada num país como o Brasil. Muita gente não entende do que se trata, né? Olha, na instalação Silo, que eu trabalhei com objetos da minha infância, grande parte dos objetos na casa da minha avó, materna, né? Que morava no Peru. As fotografias de família, slides, desenhos, desenhos que eu fiz desses objetos. Então tudo isso e embalagens, assim, aquela lata de borboleta. Que é da Metalma, Metalúrgica Matarazzo, Titilo Matarazzo, Fundação Bienal de São Paulo. Então assim, era uma exposição que fazia essa biografia dos objetos. Essa história que tinha dos objetos no mundo e na minha vida privada, na minha infância. Então é impressionante, porque assim, as pessoas conectavam com aquelas histórias, porque são... Não tem que entender. Se você passou por aquilo, se você comeu biscoita e moré, ou... Ah, esqueci qual que era o outro que tinha, tinha uma lata. Você se conecta com aquilo, te leva pra sua própria história, né? A sua memória afetiva, né? É, assim, eu tinha uma foto descendo da Varig, que tinha aquelas fotos, né? Quando você desceu do avião. Sim, é, porque era super glamouroso. A Papá Juju tinha umas fotos. Pois é, tinha um fotógrafo que fazia as fotos e depois vendia. E, então, é um trabalho que não tem dificuldade nenhuma de você se aproximar, né? É claro que tem várias camadas, tem várias extensões, né? Mas, e eu senti muita receptividade do público com essa exposição. Que trazia coisas familiares a eles, né? E tava morrendo de medo. Falei assim, nossa, agora vai ser piegas. Agora eu não vou dar conta. Mas, só quando eu vi a exposição montada, é que eu percebi que tava no ponto que eu gostaria. E como que é o crítico de arte? Como que é a relação do crítico de arte, assim? É uma coisa que deve ser extremamente complicada de lidar, né? Porque como que alguém se torna um crítico de arte? Ele tem que ser artista ou ele tem que conhecer muito de arte? Não, às vezes é uma linha teórica, né? Sempre foi um teórico. Pode ser que seja artista, depois começou a escrever sobre o trabalho, né? Eu adoro, assim, os curadores, os críticos, né? Porque é uma... A gente busca interlocução, né? A gente quer um olhar sobre o nosso trabalho. A gente quer, assim, esse retorno, às vezes, numa exposição, você não tem um retorno muito verbal, né? As pessoas pensam, né? Parabenizam, etc. Mas o artista, ele quer falar um pouco sobre esse trabalho. Então, essa conversa com os pensadores, né? Quem pensa, quem escreve sobre arte ou quem cria exposições, cria curadorias, é muito bom poder conversar com essas pessoas, né? Tem uma... Claro que, assim, conversar com qualquer pessoa, mas é porque eu, às vezes, leio textos sobre o meu trabalho, eu leio e falo assim, mas está muito bom. Eu lembro, assim, é isso também, mas a gente, a gente que faz, ou pelo menos eu, eu não tenho isso o tempo todo comigo, né? Mas é tão legal, né? Isso me enove. Um olhar de fora, né? De dizer coisas sobre o seu trabalho que dizem sobre você. E, às vezes, podem não partir de críticos de arte, podem partir de pessoas que se emocionaram e falaram coisas, né? É, porque quando vão escrever sobre o meu trabalho, eu tenho que conversar. Então, aí surge uma série de perguntas, o que é ótimo. As perguntas, elas são sempre muito maravilhosas, né? Muito. Adoro responder. Porque elas nos fazem pensar sobre coisas. Eu ainda vou aprender a fazer perguntas melhor, eu estou aprendendo. Não, não, isso é ótimo. Ai, ai. E, olha, a gente encerrou aqui com o nosso cafezinho, né? Mas foi só o começo, eu só apresentei. Agora, vai procurar entender um pouco mais, ver, sentir, ter contato com a obra da Nidia, que é muito potente e grande, grande. Minas realmente tem coisas incríveis para revelar. Obrigada, querida. Eu que agradeço e todos convidados para vir ao Spay. Isso. Fica no Santo Efigênia e está no Instagram, enfim, não é difícil. Sim. Quando tiver exposição, eu vou, inclusive, mandar para o pessoal do canal para eles virem aqui também para verem. Por favor. Muito bem. Muito bem.